Então pessoal, hoje a gente vai fazer uma simpatia bem legal para quem precisa aí de ganhar um dinheiro urgente acha que não pode esperar mais nenhum minuto, então ele tem que vir muito rápido mesmo, muito rápido e a única simpatia que dá certo mesmo para o dinheiro vir rapidamente, o mais rápido possível que vocês podem até se assustar com a eficiência dessa simpatia é essa simpatia do mel com a moeda então o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar, é lógico, de mel aqui pessoal, vocês vão precisar de mel vocês vão precisar de três moedas aqui está as três moedas essas moedas, pessoal, elas têm que ser higienizadas antes, tá? você lava elas em água corrente para que possa tirar toda a energia contida nas moedas vocês vão precisar de um papel, pessoal, uma folha de papel e um pratinho branco para fazer o ritual essa folha de papel não pode ter nada escrito, tá, pessoal, assim, tipo de pauta ela tem que ser em branco mesmo vocês vão escrever nessa folha de papel o seguinte vocês vão escrever em primeiro lugar o nome de vocês vocês vão escrever fulano de tal e vai colocar em baixo o valor do dinheiro, o tanto do dinheiro que vocês resolveria o problema de vocês nesse momento, tá? então, tipo assim, se vocês precisam de 400 reais para pagar uma dívida, para comprar alguma coisa, para pagar um anuguel, sei lá o que você, vocês colocam 400 reais, se for mil reais, vocês colocam mil reais, entendeu, pessoal? é um dinheiro, assim, que vai vir urgente para aquele momento que você está precisando naquela hora então, tá, vocês, depois que vocês escreveram, eu não vou escrever nada aqui, porque é só para mostrar para vocês como é que tem que fazer, né? então, vocês, depois que escrever o nome aqui, o valor do... o tanto que vocês precisam do dinheiro naquela hora vocês vão pegar e vão dobrar o papel, assim, para vocês, ó vocês pegam o papel, tá? e dobram ele em três vezes, ó uma vez, duas vezes, né? e mais uma vez, assim são três dobrinhas depois disso, vocês vão deixar ele assim em cima do prato vão pegar uma moeda e colocar por cima tá? desse jeitinho o que vocês vão fazer agora aqui? vocês vão pegar e vão pegar outra moeda colocar aqui também e a outra moeda vocês também vão colocar aqui né? cadê ela? aí vão deixar assim depois disso, vocês vem com o mel e derruba na moeda e no papel aí você coloca um pouquinho em cada moeda assim, ó deixa tudo bem lambuzado de mel enquanto isso, você tá colocando mel você mentaliza que o dinheiro ele está adoçando a sua vida quer dizer que o mel, ele está adoçando o dinheiro ele está adoçando a sua vida financeira né? e no que ele estiver adoçando a sua vida financeira né? essa é uma simpatia muito boa e infalível é uma simpatia do povo cigano né? então vocês vão estar fazendo essa simpatia mentalizando que a sua vida financeira vai estar sendo né? amplamente destravada, desbloqueada né? e nesse exato momento o dinheiro está fluindo para você com rapidez, o mais rápido possível entendeu? então vocês oferecem essa simpatia para o povo cigano esse mel essas moedas e peça bastante urgência né? com o seu pedido que você colocou aqui né? no papelzinho peça para que seja realizado com bastante urgência ok pessoal? então era isso a simpatia de hoje é muito fácil qualquer pessoa pode fazer e não tem lua né? não tem nenhuma restrição assim em relação a lua ou dia, noite pode fazer qualquer horário tá pessoal? e é muito boa essa simpatia e é batata ok pessoal? vocês vão conseguir realizar aí o pedido de dinheiro urgente de vocês né? o mais rápido possível o dinheiro vai vir para vocês o mais rápido possível é garantido pessoal essa simpatia super funciona é muito boa testada e aprovada por todos aqueles que já fizeram tá pessoal? então pessoal já esquecendo de falar também vocês tem que deixar essa simpatia num lugar alto tá? pode ser em cima de um armário de um guarda-roupa tá? é acima da sua cabeça tá? não pode deixar em lugar baixo outra coisa também pessoal é... quando vocês é... vocês deixam essa simpatia lá né? por até sete dias tá pessoal? após isso vocês descartam né? é... a simpatia fazendo o seguinte vocês pegam as moedas pega e lava na pia o pratinho o mel tudo pode lavar em água corrente tá pessoal? o papelzinho vocês pegam esse papelzinho e junto com essas moedas vocês lavam o papelzinho né? e... e coloca dentro de um saquinho pessoal e junto com as moedas vocês deixam até a moeda pessoal vocês deixam no jardim tá? vocês não podem ficar com essa moeda vocês vão lavar vão colocar o papelzinho é muito importante pessoal e a moeda tudo dentro do... 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 do saquinho e vão deixar lá no jardim tá pessoal? e o... o pratinho vocês pode usar tá bom? normalmente e é isso assim é que a gente faz o descarte dessa simpatia espero que vocês tenham gostado da simpatia de hoje tá? se gostou já deixa um like se inscreva no nosso canal e até a próxima gratidão gratidão gratidão